Quero lhe falar de um alguém Que com grande amor se entregou na cruz Para salvar toda a humanidade Esse alguém se chama Jesus Não se importou em descer aqui Descer aqui Se fazendo carne assim como nós E levou sobre si um pecado que não era seu Não era seu E foi assim Jesus sofreu Ah, morreu Jesus Ah, naquela cruz Ah, sofreu assim Ah, morreu por mim Sempre quando eu me sinto só Lembro que alguém por me morreu E quando a dor já se tornar maior Eu lembro que alguém Dor maior sentiu Desenfeitou o seu trono de glória Morrendo assim por todos nós Naquela cruz Assim ele mudou a história E hoje somos chamados Filhos de Deus E morreu Jesus Naquela cruz Ah, 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 sofreu assim Ah, 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 ahá Por mim e por você, o inimigo, o inimigo ficou triste, pois Jesus veio e cumpriu o que estava escrito e cumpriu. E lá no inferno surgiu uma luz, e quem era essa luz? Era Jesus com seu poder e sua glória. Jesus era quando as mãos de diabos, a chave da morte e a do inferno. E disse, é me dado todo o poder, nos céus e na terra. E Jesus levantando seus pés bem alto, e descendo sobre a cabeça do diabo, a esmagou. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, fez todo o poder na terra e nos céus. E a chave da morte e do inferno, ele tomou e hoje ganhou. Junto com o Pai, nos céus. Ressuscitou Jesus Naquela cruz Ressuscitou e foi assim Ah, por você e por mim Por você e por mim Ah, ressuscitou Jesus Ah, daquela cruz Ah, ressuscitou Jesus Ah, ressuscitou e foi assim Ah, 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 ah Por você e por mim Ah, ah, ah Vamos cantar o céu Com Jesus Ah, ah, ah Pois não está mais Na cruz Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah Boo Ah Ah O que é isso?